Gente, vamos de homenagens que os nossos telespectadores fizeram aos seus pais preparando os corações para o dia tão esperado por muitos. Confira, aqui ó. Pai, sinônimo de amor, entrega e dedicação e força. Assim é você, pai, meu maior exemplo de vida. De seu filho Gabriel para o papai Juninho. Papai, quando eu crescer, quero ser como você. Forte, carismático, talentoso, dedicado e amoroso. Feliz dia dos pais. De seu filho Lourenço para o papai João Paulo. Obrigada por sempre me ajudar e me apoiar nessa jornada cheia de desafios que se chama vida. Eu amo muito você. Feliz dia dos pais. De sua filha Ianca Mayara para o papai Fernando José. Pai, homem forte, exemplo para nós. Feliz dia. Papai Rildeu, você orgulha todos nós. Este é o nosso herói. Parabéns por todos os dias. Saúde e muitas bênçãos, pai. De suas filhas Jéssica e Juliana para o papai Carlos Renato. Parabéns papai Ed Júnior. Você é o meu melhor pai do mundo. Amamos muito você. De seus filhos Tel, Helena e Lívia. Uma homenagem especial de nossos telespectadores TVC Paracatu. Homenageia isso, pai. O presente é importante. Não há dúvida sobre isso. Mas o maior presente é você dizer, papai eu te amo. É você dar um abraço no seu pai. É você abrir o coração e fazer uma homenagem. Então se você quer fazer uma surpresa, mande uma foto, mande uma imagem aqui para a TVC, para os nossos programas, para que a gente possa divulgar. Nós vivemos de emoção. Nós vivemos de carinho e atenção. Por mais que a pessoa seja fechada, por mais que a pessoa não tenha muito diálogo, não tenha um pai que não se emocione quando um filho, uma filha, presta uma homenagem. Então se você quer fazer uma homenagem. Então se você quer fazer uma homenagem. Então se você quer fazer uma homenagem.